Vermelho, vermelho, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Laranja, laranja, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Amarelo, amarelo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Verde, verde, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Azul, azul, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você?